Caleb, o que é isso? O que é isso, filho? É o cachorro? É o dog? É o au-au? Você gostou do seu au-au? A boquinha dele. Aqui, aperta aqui a mãozinha dele. Aperta a mãozinha dele aqui. Aqui, aperta aqui. Dá um beijinho nele. Au-au. Au-au, filho. Dá um abraço nele. Essa aqui é a minha mão. Dá um abraço no au-au. Dá um beijo. Au-au. Au-au. O presente lindo que você ganhou. Aperta aqui a mãozinha dele. Aqui, Caleb.